Alô São Clemente! Vamos lá! A hora é essa! Vem chegando irreverente, balançando novamente Pela vida, sacudindo arquibancada, passará de revoada É São Clemente na avenida, vem chegando irreverente, balançando novamente Pela vida, sacudindo arquibancada, passará de revoada É São Clemente na avenida, são costumes, costumes e histórias de um lugar São glórias e vitórias pra cantar, são pássaros cantando eternamente São Clemente! Do cartão postal a pista é linda Maltratada, mas resiste ainda No fundo uma luz a brilhar, o dedo de Deus a estar Fazendo a vida respirar, sigo a luz que me conduz Ao paraíso, em leite o cristalino, o gigante adorrecido Desperta pra brincar o carnaval Só vemos o santuário natural, o Samba Cristo preservar a fraternidade Cantando assim, atrás dos filhos que buscavam a liberdade Nasceu a vida, o Samba Cristo preservar a fraternidade Cantando assim, atrás dos filhos que buscavam a liberdade Nasceu a vida, o Samba Cristo preservar a fraternidade No dedo de Deus, o Samba Cristo preservar a fraternidade No dedo de Deus, o Samba Cristo preservar a fraternidade No dedo de Deus, o Samba Cristo preservar a natureza Samba Cristo preservar a fraternidade É São Clemente, é São Clemente na avenida São costumes e histórias de um lugar São glórias e vitórias pra cantar São pássaros cantando eternamente São Clemente No cartão postal, a pista é linda Maldatada, mas resiste ainda No fundo da luz a brilhar, o dedo de Deus ali está Fazendo a vida respirar, sigo a luz que me conduz Ao paraíso, em leito cristalino Um gigante adorrecido Desperta pra brincar o carnaval Só vemos o santuário natural, o Samba Cristo preservar a fraternidade Desperta pra brincar o carnaval Cantando assim, atrás dos índios que buscavam a liberdade Nasceu a fim, Mirim O Samba Cristo preservar a fraternidade Cantando assim, atrás dos índios que buscavam a liberdade Nasceu a fim, Mirim Pedágio Pedágio pra ver tua beleza Libero, 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 libero Cura de cachoeiras Centro de preservação Mico, leão Defende animais em extinção Princesa ingresa Lua natureza Quem mata manguezas Mantenha a forma que nasceu O Margin e o Tôque O dedo de Deus Mantenha a forma que nasceu Mantenha o silêncio e gratas a dia Destertalino a doelo Que saia que ele é essa maravilhosa Vem chegando irreverente Balançando novamente Vem vô, 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 vô Pela vida Sacude na pibancada Passarada e reforada Terra são crementes Terra são crementes na avenida Vem chegando irreverente Balançando novamente Pela vida, sacudina que beijada, passará de revoada É São Clemente na avenida, são costumes e histórias de um lugar São glórias e vitórias pra cantar, são pássaros cantando eternamente São Clemente, do cartão postal a vista é rio Malfordada, mas que existe ainda, no fundo uma luz a brilhar, o dinheiro de Deus ali está